Salmo 148 Olá querido amigo, vamos para o estudo de hoje, Salmo 148. A grande ênfase do Salmo de hoje se dá no convite que o salmista faz a toda a criação para louvar o Senhor. É bonito ver que ele começa convidando os seres celestes. Ele também convida poeticamente os corpos celestes a se juntarem em louvor a Deus. O salmista estende o convite a toda criatura vivente sobre a terra e a natureza inanimada. O Salmo consiste em duas partes, sendo a primeira um convite a louvar a Deus no céu e a segunda o louvor na terra. Nas regiões celestes os anjos louvam a Deus. Essa deve ser uma das cenas mais belas que contemplaremos na eternidade. Ver toda a imensidão de seres celestiais juntos, erguendo louvores a Deus, com certeza será algo impressionante e inesquecível. Ainda mais se pensarmos que nos uniremos a eles nessa adoração. Poder estar diante de Deus com todos os salvos e anjos, reconhecendo-o como salvador e mantenedor, será algo do qual você e eu não podemos ficar de fora. O sol e a lua também são convidados, poeticamente, a renderem louvores ao Senhor. Esses astros, bem como as estrelas, eram adorados por várias culturas ao redor de Israel. Parece que o salmista está mostrando que o Criador é o verdadeiro Deus, que é digno de receber o louvor. Até mesmo os astros, os astros louvam aquele que os criou. Não importa que seja colocado como Deus, sempre a superioridade de Jeová se destaca e seu poder criador o afirma como o verdadeiro e único Deus. A segunda parte do Salmo se concentra na terra e seus elementos como alvos do convite para adorar a Deus. O mundo vegetal recebe esse chamado, bem como os animais selvagens e domésticos. Todos esses seres irracionais parecem compor o grupo da criação que louva a Deus. Quando olhamos para a natureza, percebemos que em várias situações, as marcas da criação divina estão estampadas nos seres criados e esses seres rendem louvores ao Criador. Finalmente, todo ser humano é convidado a louvar o Senhor. Não importa se a pessoa é um rei, príncipe, juiz ou qualquer outra classificação social. Se é rica, pobre, grande, pequena, homem, mulher, idoso, novo, o louvor e reconhecimento de Deus é lançado a todos. Isso mostra que somente Ele é soberano e superior. Louvemos a Deus por seu santo nome. Seu povo pode louvá-lo de maneira especial, porque Ele é chegado, Ele é próximo a nós. Um Deus está exaltado, cuida dos seus filhos e filhas com amor, com carinho. O louvor deve ser natural por parte daqueles que usufruem esse cuidado constantemente. Você gostaria de se juntar a esse louvor que começa aqui e se estenderá por toda a eternidade? Eu gostaria e eu convido você a fazer parte do povo de Deus também. Amém.